Depois de tudo o que houve Entre nós dois, meu amor Eu não consigo esquecer Então me faça um favor Volta pra mim, paixão Toca o meu corpo outra vez Tô te pedindo perdão Nem que seja a última vez Eu te prometo amar Como você sempre quis Venha comigo morar Eu vou te fazer feliz Eu tenho um ranchinho Num canto da serra, beira-mar Pra gente se amar à luz da lua No colo da noite namorar Pegou o nascer do sol Ouvir o galo cantar Um cafezinho bem quente Um fogão de lenha queimar E viver pra sempre E viver pra sempre E viver nos seus braços Tomar a Deus e isso não ser só um sonho Eu quero três coisas pra nossas vidas Uma manhã, uma manhã, uma manhã Uma manhã, uma tarde, uma noite Só eu te amo 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 Pegou o nascer do sol Ouvir o galo Ouvir o galo cantar Eu te amo 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 Eu vou tomar uma atitude Eu posso até me arrepender Eu vou pegar o que é meu Eu decidi deixar você Eu posso até não ser feliz com outra Talvez viver mais ilusões O que eu não posso é fingir Que entre nós tá tudo bem Saber que você tem um outro alguém E aceitar sorrindo As suas traições O que eu não posso é fingir Que entre nós tá tudo bem Saber que você tem um outro alguém E aceitar sorrindo As suas traições Não vou tocar mais no seu corpo Nunca mais vou te beijar Posso até morrer de amor Mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos Quando a saudade machucar O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou suportar Mas tô levando as minhas roupas E prometo não voltar Não vou tocar mais no seu corpo Nunca mais vou te beijar Posso até morrer de amor Mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos Quando a saudade machucar O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou suportar Mas tô levando as minhas roupas E prometo não voltar Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou suportar É assim que eu sou Eu não guardo rancor Mesmo quando sou ferido No amor Eu não acredito Que você não sentiu nada Quando toquei o seu corpo No frio da madrugada Aquele amor bonito Que foi acabar assim Depois que a gente fez amor Você diz que é o fim Porque você não diz logo que nunca me amou Que foi um sonho e agora acordou Que nunca mais acontece outra vez Me diz como esquecer tudo que a gente viveu E entender que o nosso amor morreu E entender que o nosso amor morreu Eu prefiro que eu morra Só assim eu te esqueço de vez Porque você não diz logo que nunca me amou Que foi um sonho e agora acordou Que nunca mais acontece outra vez Me diz como esquecer tudo que a gente viveu E entender que o nosso amor morreu E entender que o nosso amor morreu Eu prefiro que eu morra Só assim eu te esqueço de vez Porque você não diz logo que nunca me amou Porque você não diz logo que nunca me amou Que foi um sonho e agora acordou Que nunca mais acontece outra vez Que nunca mais acontece outra vez Me diz como esquecer tudo que a gente viveu Me diz como esquecer tudo que a gente viveu E entender que o nosso amor morreu Eu prefiro que eu morra Só assim eu te esqueço de vez Porque você não diz logo que nunca me amou Que foi um sonho e agora acordou Que nunca mais acontece outra vez Que nunca mais acontece outra vez Me diz como esquecer tudo que a gente viveu Me diz como esquecer tudo que a gente viveu E entender que o nosso amor morreu Eu prefiro que eu morra Só assim eu te esqueço de vez De manhã quando o galo canta A gente então se levanta Na despedida Na despedida um beijo, um abraço Eu vou contando os passos pro meu caminhão Ligo os faróis, limpo a neblina Ligo o motor pra esquentar Depois de bater os pneus Eu rezo, peço a Deus pra me iluminar E saio a cortar estradas Enfrentando as madrugadas E vou de cidade em cidade Levando saudades do meu grande amor Sozinho que o meu poçante A cada metro mais distante Lembrando aquele gosto lindo Para mim sorrindo no retrovisor E assim eu levo a minha vida Debaixo desse imenso céu Só vejo a mulher amada Na foto colada aqui no painel Se a solidão pede carona Não paro, não deixo ela entrar Eu moro mesmo nas estradas Quando vou em casa é pra passear E quando a noite se aproxima Saudade chega e me domina Lá fora os casais amantes E eu no volante Vou rasgando o chão Vou rasgando o chão Voando pela pista fora Não vendo a hora de voltar O tempo parece que para Coração dispara Louco pra chegar Piso mais fundo, corto asfalto Pareço um avião no alto Em busca da felicidade Pra velocidade, pra velocidade Não tô nem aí Feliz vou voando sem asas Com pensamento lá em casa Naquela que deixei chorando Triste me acenando Quando eu parti E assim eu levo a minha vida Debaixo desse imenso céu Só vejo a mulher amada Na foto colada aqui no painel Se a solidão pede carona Não paro, não deixo ela entrar Eu moro mesmo nas estradas Quando vou em casa é pra passear E assim eu levo a minha vida Debaixo desse imenso céu Só vejo a mulher amada Na foto colada aqui no painel Se a solidão pede carona Não paro, não deixo ela entrar Eu moro mesmo nas estradas Quando vou em casa é pra passear Princesa morena Cabelos cacheados Os seus lábios carnudos Me deixa apaixonado Sabe seduzir E me matar de desejo Eu sonho em ser O dono dos seus beijos Daniella Daniella Onde está você? Onde está você? Eu preciso te ver Urgentemente Daniella Eu só penso em você Eu sonho com você E de amor E de amor Meu coração tá doente Daniella Onde você está? Daniella Onde você está? Onde você está? Onde você foi morar? Daniella Onde você foi morar? Daniella Onde você foi morar? Daniella Onde você foi morar? Se você me ama Me dá Me dá o seu endereço Que eu vou aí te buscar Daniella Onde você foi morar? Daniella Onde você foi morar? Onde está você? Eu preciso te ver Urgentemente Daniela, eu só penso em você Eu sonho com você E de amor meu coração tá doente Daniela, onde você está? Daniela, onde você foi morar? Me dá o seu endereço Que eu vou aí te buscar Daniela, onde você foi morar? Daniela, se você me ama Me dá o seu endereço Que eu vou aí te buscar Me dá o seu endereço, que eu vou aí te buscar Me dá o seu endereço, que eu vou aí te buscar Se você deixar, eu quero consertar as coisas Eu quero ser o novo homem, que você sonhou Se você deixar, vai ter o maior dos amantes Vou ser muito melhor que antes, vou merecer o seu amor Farei o possível e o impossível pra te ver sorrir E aproveitando, estou de joelhos, prometo Nunca mais se fazer chorar Eu te acho linda, se tá sério é linda Sorrindo fica mais linda ainda Sua pele é linda, sua boca é linda Beijando fica ainda mais linda Eu te acho linda, se tá sério é linda Sorrindo fica mais linda ainda Sua pele é linda, sua boca é linda Beijando fica ainda mais linda Farei o possível e o impossível pra te ver sorrir E aproveitando, estou de joelhos, prometo E aproveitando, estou de joelhos, prometo Nunca mais se fazer chorar Eu te acho linda, se tá sério é linda Sorrindo fica mais linda ainda Sua pele é linda, sua boca é linda Beijando fica ainda mais linda Eu te acho linda, se tá sério é linda Sorrindo fica mais linda ainda Sua pele é linda, sua boca é linda Beijando fica ainda mais linda Eu te acho linda, se tá sério é linda Sorrindo fica mais linda ainda Sua pele é linda, sua boca é linda Beijando fica ainda mais linda Eu te acho linda, se tá sério é linda Sorrindo fica mais linda ainda Sua pele é linda, sua boca é linda Beijando fica ainda mais linda Se tá sério é linda, sua boca é linda Poxa, acordei quase morto De saudade sua Levantei desesperado E saí pra rua Um louco naquela certeza Que ia te ver Pra todo lugar que eu olhava Não via você Aos pouquinhos a ficha caía E eu me frustrava E de cabeça baixa, arrasado Eu voltei pra casa Eu voltei pra casa Bebendo, chorando, lembrando Daquela mulher Que foi tudo na vida de um homem E agora é nada Eu pensei que tirava de letra Que ia dar certo Nem de perto O vazio que foi se enchendo Me arrebentou Quando a saudade bate com força Eu saio pra rua Procurando Me enganando Pois eu sei que não vou encontrar você Aos pouquinhos a ficha caía E eu me frustrava E de cabeça baixa, arrasado Eu voltei pra casa Bebendo, chorando, lembrando Daquela mulher Que foi tudo na vida de um homem E agora é nada Eu pensei que tirava de letra Que ia dar certo Nem de perto O vazio que foi se enchendo Me arrebentou Quando a saudade bate com força Eu saio pra rua Procurando Procurando Me enganando Pois eu sei que não vou encontrar você Ontem à noite quando vi as nossas fotos Eu chorei Estou aqui na cama Naquela mesma cama Que eu te amei Ai, 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 ai Gemidos e sussurros Nesse quarto escuro É o que restou Ainda tem o cheiro do seu corpo inteiro Que ficou Tô com tanta saudade Tô com tanta saudade Amor, tô pra morrer Não faz isso comigo Volta e vem me ver Sei que estou de castigo Você longe de mim Eu tô que não me aguento Não, não faz assim Eu tô que não me aguento Eu tô que não me aguento Eu tô que não me aguento Não, não faz assim Vem Volta pra casa, amor Meu bem Vem curar minha dor Sem você Tudo é ruim Vem você Cuidar de mim Sem você Tudo é ruim Vem você Cuidar de mim Ontem à noite Quando Vi as nossas fotos Chorei Estou aqui na cama Naquela mesma cama Que eu te amei Ai, 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 ai Jumidos e sussurros Nesse quarto escuro É o que restou Ainda tem seu cheiro E o seu corpo inteiro Que ficou Tô com tanta saudade Amor, tô pra morrer Não faz isso comigo Volta e vem me ver Sei que estou de castigo Você longe de mim Eu tô que não me aguento Não, não faz assim Eu tô que não me aguento Não, não faz assim Vem Volta pra casa, amor Meu bem Vem, vem curar minha dor Sem você Tudo é ruim Vem você Cuidar de mim Sem você Tudo é ruim Vem você Cuidar de mim Sem você Tudo é ruim Nem você Cuidar de mim Tudo é ruim Nem você Cuidar de mim De manhã quando o galo canta A gente então se levanta Na despedida um beijo, um abraço Eu vou contando os passos pro meu caminhão Ligo os faróis, limpo a neblina Ligo o motor pra esquentar Depois de bater os pneus Eu rezo, peço a Deus pra me iluminar E saio a cortar estradas Enfrentando as madrugadas E vou de cidade em cidade Levando saudades do meu grande amor Sozinho guio meu poçante A cada metro mais distante Lembrando aquele gosto lindo Para mim sorrindo no retrovisor E assim eu levo a minha vida Debaixo desse imenso céu Só vejo a mulher amada Na foto colada aqui no painel Se a solidão pede carona Não paro, não deixo ela entrar Eu moro mesmo nas estradas Quando vou em casa é pra passear E quando a noite se aproxima Saudade chega e me domina Lá fora os casais amantes E eu no volante Vou rasgando o chão Voando pela pista fora Não vendo a hora de voltar O tempo parece que para Coração dispara Louco pra chegar Piso mais fundo, corto asfalto Pareço um avião no alto Em busca da felicidade Em busca da felicidade Pra velocidade não tô nem aí Feliz vou voando sem asas Com pensamento lá em casa Naquela que deixei chorando Triste me acenando Quando eu parti E assim eu levo a minha vida Debaixo desse imenso céu Só vejo a mulher amada Na foto colada aqui no painel Se a solidão pede carona Não paro, não deixo ela entrar Eu moro mesmo nas estradas Quando vou em casa é pra passear E assim eu levo a minha vida Debaixo desse imenso céu Só vejo a mulher amada Na foto colada aqui no painel Se a solidão pede carona Não paro, não deixo ela entrar Eu moro mesmo nas estradas Quando vou em casa é pra passear Eu moro mesmo nas estradas Quando vou em casa é pra passear Senti sua falta, você não imagina o quanto eu senti Com sua ausência, você não imagina o quanto eu sofri Perdi a cabeça, saí pelas ruas a te procurar Num bar da esquina, num copo de uísque, tentei te encontrar Eu parei a noite em claro, bebendo, tentando esquecer Mas não valeu nada, pois em cada gole lembrava você O meu coração retrucou no meu peito, você esqueceu Você se apaixona, bebe e faz loucura e quem sofre sou eu Eu parei a noite em claro, bebendo, tentando esquecer Perdi a cabeça, saí pelas ruas a te procurar Num bar da esquina, num copo de uísque, tentei te encontrar Eu parei a noite em claro, bebendo, tentando esquecer Mas não valeu nada, pois em cada gole lembrava você O meu coração retrucou no meu peito, você esqueceu Você se apaixona, bebe e faz loucura e quem sofre sou eu Eu parei a noite em claro, bebendo, tentando esquecer Eu parei a noite em claro, bebendo, tentando esquecer Mas não valeu nada, pois em cada gole lembrava você O meu coração retrucou no meu peito, você esqueceu Você se apaixona, bebe e faz loucura e quem sofre sou eu Foi numa tarde de verão, você tocou meu coração Eu o segura em sua mão, nunca mais te esqueci E era lindo o nosso amor, feito a flor e o beija-flor De repente acabou, nem sei porque eu te perdi Eu tenho no meu rosto, as marcas do tempo De cada momento que a gente viveu Tá na minha história, na minha memória Eu não te esqueci Você me esqueceu Foi numa tarde de verão, você tocou meu coração Eu o segura em sua mão, eu o segura em sua mão Nunca mais te esqueci E era lindo o nosso amor, feito a flor e o beija-flor De repente acabou, nem sei porque eu te perdi Eu tenho no meu rosto As marcas do tempo, de cada momento De cada momento que a gente viveu Tá na minha história, na minha memória Eu não te esqueci Não, você me esqueceu Eu não te esqueci Não, não Você me esqueceu Eu não te esqueci